Canoeiro Canoeiro Olha o balanço da canoa das altas do mar Eu vivo sem esperança na praia da solidão O mar inteiro balança dentro do meu coração Canoeiro Toma cuidado canoeiro pra não apurar Canoeiro Olha o balanço da canoa das altas do mar Minha saudade se espalha nas ondas que o mar levou Fiquei sozinho na praia meu bem nunca mais voltou Canoeiro Toma cuidado canoeiro pra não apurar Canoeiro Olha o balanço da canoa das altas do mar Canoeiro Rainha mãe manchada tem pena da minha dor Vai até o fundo do mar vai buscar o meu amor Canoeiro Canoeiro Toma cuidado canoeiro pra não apurar Canoeiro Olha o balanço da canoa das altas do mar Canoeiro 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 Obrigado.